Pocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Senhor Oh, aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor Você tá em mente, eu tô tentando falar isso, Tim Os reinos se abaram, os povos se covam As mocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Senhor para dizer que tu és o Senhor para dizer para dizer que tu és o Senhor Pra dizer Pra dizer que tu és o Senhor Você pode levantar tua mão direita, por favor Levanta tua mão direita e cante e diga Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Com a liberdade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Levanta as tuas mãos aí, por favor, de Deus Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade A tua igreja te adora Levanta tua igreja te adora Aleluia 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 Banda tua igreja te adora Cada vez que eu vou Oh, 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 oh Boa, oh, oh, oh Boa, oh, oh, oh Boa, oito, a linda, Jesus É o meu, boa, oh, oh, oh Senhor, tu és e como um parábis Se eu me herarás e trouxas Se você pode Dá um abraço Que ele tá do teu lado e fala Sinta o que eu tô sentindo aqui Vou me amar ao sol Você o que pode acontecer Ao nível mais profundo Tem o chique da distância Não sei se alguém consegue cantar O canto dos espíritus É canal e rame onde é Não sei se alguém consegue cantar É canal e rame onde é É canal e rame onde é É canal e rame onde é Vai pra cima 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 É a minha vida Na tua alça Eu não sou nem o teu não, mas Sem os instrumentos Vem a glória pra descer Sem a glória da igreja Sem instrumentos Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Recebe o poder de Deus agora. Recebe o teu amante. É me caramba. Recebe. Olha a morena de fogo passando. Olha a morena de fogo passando. Olha a morena de fogo passando. Olha. Olha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL